Professora, eu costumo falar para turmas de 50, né? Então, nesse auditório, se for falar sem o microfone, acho que já dá. Mas, enfim, inicialmente eu gostaria de saudar o IAB por essa temática tão importante, agradecer enormemente a Débora, nós nos conhecemos recentemente, mas somos amigas, né? Num outro evento sobre a temática dos direitos, né? Dos diferentes direitos. Então, um convite para estar aqui e é um prazer, uma honra, né? Compor essa mesa com essas mulheres todas magníficas. Eu adorei ouvir o quanto a gente aprende, né? Eu não sou especialista nem em meio ambiente, nem em mulher. Eu sou especialista em conflito e mais especificamente em conflitos socioambientais decorrentes dos grandes projetos de desenvolvimento, né? Então, eu sou socióloga, essa é a minha formação e venho trabalhando há muitos anos, né? Há 21 anos com pesquisa e assessoria a vários movimentos sociais, populares, que se relacionam com essa temática, enfim, dos grandes projetos de desenvolvimento, desenvolvimento, mas mais especificamente aos movimentos dos atingidos por barragens aqui no Brasil. Então, é desde esse lugar que eu vou falar um pouco da condição e da especificidade, né? Feminina nisso. Infelizmente, nesse último período, eu tenho sido mais solicitada para falar das coisas que eu estudo, especialmente após os grandes crimes socioambientais que ocorreram em 2015 na bacia do Rio Doce e em janeiro desse ano na bacia do Rio Parauapeba. Eu digo infelizmente, pois significa que estou sendo chamada a falar porque nós estamos vivendo o pior período relacionado a desastres ambientais no campo dos recursos hídricos e minerais no nosso país, né? Isso é bastante preocupante. Mas vou, enfim, apresentar aqui hoje. Não vou falar especificamente dessas barragens, né? De mineração de Minas Gerais. Vou falar um pouquinho em geral de barragens com alguns exemplos de algumas situações específicas sobre o caso, né? Sobre a situação, a condição feminina nesses contextos de construção e operação de barragens. Então, acho que primeiro tem que esclarecer um pouco sempre o que é barragem, porque às vezes não tem muita dimensão em geral do que significa isso, né? Então, seja para abastecimento de água, para geração de energia elétrica ou para depósito dos rejeitos da mineração, as barragens são grandes peças de infraestrutura que alteram profundamente o ambiente natural e especialmente as vidas e os modos de vida das comunidades que viviam nesses territórios, né? Antes da construção das barragens. Elas são sinais de, normalmente, né? Entendidas como sinais de progresso e de domínio do homem sobre a natureza, e aqui eu estou falando do homem mesmo, não ser humano. Elas desempenham, né? Um papel crucial na vida econômica e social da humanidade, né? Desde sempre, né? Há registros de construções de barragens desde a antiguidade, né? Tipos diferentes de construção de barragens. Segundo dados do começo dos anos 2000, na realidade a gente não tem nenhum outro levantamento mais recente, né? Mas, no começo dos anos 2000, teve uma comissão, chamada Comissão Mundial de Barragens, que era um fórum, um multistakeholder com governos, empresas e sociedade civil. Teve um grande levantamento sobre a construção de barragens e, naquele momento do começo dos anos 2000, já tinham sido construídas mais de 800 mil represas no planeta e destas, 45 mil eram consideradas grandes barragens, barragens de grande porte, né? Então, era, enfim, é um número já gigantesco. Nessa época, ainda não tinha sido construída, por exemplo, finalizada a construção das Três Gargantas, na China, que é a maior complexo hidrelétrico, maior quantidade de, enfim, de barramento que existe. Então, não estava incluído aqui, por exemplo, as Três Gargantas. Então, a construção de barragens, ela requer quase sempre o deslocamento compulsório de populações, né? Porque praticamente não existe lugar inabitado do planeta. Quando eles são inabitados, quando não tem seres humanos, é porque eles são inóspitos demais, então eles não têm água, né? Fundamentalmente, né? Onde há água, onde há água doce, onde há água potável, há seres humanos, há comunidade. Então, a construção das barragens necessita o deslocamento compulsório das populações, né? Após a sua construção, elas oferecem riscos gigantescos para as comunidades, né? Então, você tem um primeiro grupo de atingidos e atingidas, que são aqueles que são obrigados a se deslocar, obrigados a se deslocar quase sempre com a justificativa de que, para o bem comum, para o interesse público, eles têm que sair, né? Então, eles são compulsoriamente, né? É aplicado o princípio, né? Do interesse público para que essas pessoas sejam deslocadas compulsoriamente. Mas, enfim, tem esses primeiros atingidos, é que normalmente a gente entende como os atingidos. Mas, além disso, há muitas outras comunidades que vão ser atingidas, são aquelas que ficam no entorno desses grandes reservatórios, né? E que vivem, então, o risco, o risco de contaminação da água dos solos, alteração dos rios, que frequentemente, né? Leva à alteração do regime de cheias, e aí entender isso, né? As terras mais férteis para a agricultura são as terras das várzeas, né? Dos rios, no entorno dos rios, que é exatamente onde o rio sobe, e essas terras são irrigadas irrigadas, naturalmente, né? Pelo movimento do rio, e isso se perde, né? Com a alteração do regime de cheias, e, portanto, há o empobrecimento dessa população que vive dessa agricultura, né? A alteração da qualidade da água, a mudança no padrão de chuvas, mudança na fauna dos rios, e aí estamos falando de peixes, né? Prostratos, etc., que são normalmente responsáveis pela maior parte da ingesta proteica dessas populações, então, a proteína que é consumida por essas populações que vivem, são ribeirinhas, né? Que vivem ao redor do rio, vem dessa fauna que existe nos rios e que é alterada com a construção das barragens, não altera só no lugar da barragem, altera para o rio inteiro, para baixo, né? Muitas vezes por centenas de quilômetros, né? Se são grandes rios, rios de grandes portos, então, todas essas populações vão ser, assim, atingidas por todos esses efeitos, né? O número de deslocados por barragens no século XX é estimado em alguma coisa como 40 milhões de pessoas, e no Brasil fala-se mais de um milhão de deslocados por barragens, né? Ao longo do século XX, e outros tantos milhares de atingidos de outras formas que não o deslocamento compulsório, esses são os números de deslocamento compulsório, né? Então, muitos são os dados e argumentos para mostrar, né? A faceta nociva e não tão aparente dessas infraestruturas, né? Que é a transformação completa dos ecossistemas naturais, emissão de gases pelos reservatórios, que contribuem para a mudança climática, apesar, né? Da ideia amplamente difundida de que a energia elétrica é uma energia limpa, inundação de terras pertas, destruição de florestas, do patrimônio genético, destruição do patrimônio histórico e arqueológico, alagamento de cidades e etc. É reconhecido que as regiões de implantação das grandes barragens, normalmente, elas arcam com o custo dos impactos sociais e ambientais, enquanto quem recebe os benefícios são as grandes cidades e as regiões mais industrializadas, aprofundando as desigualdades regionais e territoriais que já existem. Então, ao contrário de trazer o desenvolvimento, que elas trazem é a ampliação do desenvolvimento, onde já há desenvolvimento e o empobrecimento e maior desigualdade nos lugares de implantação. Por conta de tudo isso, de toda essa faceta, essa face, né? Bastante nociva da construção de barragens, nos últimos 40 anos, no Brasil, como em várias partes do mundo, surgiram movimentos sociais que organizam as populações atingidas por esses mega empreendimentos para a defesa dos seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Esses movimentos resistem ao deslocamento dos corpos sólidos, lutam por reassentamento em condições dignas, reivindicam justas reparações e compensação pela deterioração das suas condições de vida e pela degradação das condições ambientais. No início dos anos 90 e no Brasil, vários movimentos locais e regionais se reuniram e constituíram, então, o movimento nacional, chamando o movimento dos atingidos por barragens, é o MAB, é a sigla, né? Então, como esse tema é muito vasto, eu não vou continuar contando, né? Alguns dos efeitos, mais alguns dos efeitos, né? Dessa construção e falar especificamente dos efeitos sobre as mulheres, né? No MAB, a gente vem acompanhando o movimento, então, aí há mais de 20 anos, a gente vê um crescente esforço de demonstrar a particularidade da experiência feminina na construção das represas. Isso é resultado de um processo de organização autônoma, auto-organização, né? Autônoma específica dessas mulheres atingidas, né? Desse reconhecimento de que existem opressões e sofrimentos singulares, no caso das mulheres, né? De todo esse quadro bastante nocivo que eu apresentei, existe uma especificidade das mulheres. Em 2011, foi criada o Coletivo Nacional das Mulheres Atingidas por Barrachas, dentro do movimento Um Coletivo de Mulheres. E esse coletivo afirmava no seu primeiro documento, né? Lançado no Encontro, né? De 2011, algumas coisas que estavam, que as mulheres já sentiam, mas que elas utilizaram como base um outro documento produzido, divulgado, enfim, lançado em 2010, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, criou uma comissão especial dos atingidos por barragens após uma denúncia no Conselho feita pelo MAB sobre violações de direitos humanos. Essa comissão especial trabalhou durante dois anos, era uma comissão que tinha membros de várias instâncias do governo federal, da sociedade civil, enfim, de vários setores do executivo, do judiciário, etc. E produziu um documento sobre violações de direitos na construção de barragens e ali havia algumas coisas sobre as mulheres. E essas mulheres, então, que estavam se organizando por dentro do movimento, utilizaram esse documento e disseram, olha aqui as coisas que a gente dizia, que a gente sente, né? Então, elas fizeram, então, um outro documento delas, mulheres, reafirmando aquelas violações de direitos e, obviamente, trazendo a sua fala, a maneira como elas sentem, etc. Nesse documento, então, de 2011, do Coletivo Nacional das Mulheres Atingidas, aparecem algumas questões muito importantes. Aí, já caminhando para o final da minha fala. Primeiro, as relações de trabalho. O que acontece? Atingidas por barragens são mulheres do campo, mulheres que trabalham na agricultura, enfim, no trabalho rural. Se o trabalho feminino nas cidades já é bastante invisibilizado e precarizado, no campo isso é ainda mais forte. A gente que trabalha com população rural, eu trabalho já há 20 anos, a gente vê isso. Muitas vezes você vai conversar com uma agricultora e você diz, não, então a senhora é agricultora. Não, não, eu não sou agricultora. Agricultora é o meu marido, eu ajudo ele. O que é eu ajudo ele? Porque como ela faz a horta que é perto da casa, como ela cuida da água, as mulheres são invariavelmente responsáveis pela água. Quando você não tem água no terreno, é a mulher que carrega a água, que traz a água. Ninguém conhece nenhuma imagem de homens com lata d'água na cabeça. Em qualquer lugar do mundo, quando não há água, quem carrega a água na cabeça são as mulheres. E são elas que cuidam das fontes de água também, dos poços, etc. Então, essas mulheres, elas fazem esse trabalho. Trabalho, que é, entre aspas, o trabalho do entorno da casa. E não só isso, muitas vezes também trabalham na roça. Além desse cuidado com, enfim, com o pomar, com a horta, com a casa, com a água, elas também trabalham, mas elas dizem que ajudam os seus maridos, companheiros, etc. Então, existe uma invisibilidade, mesmo para elas, do trabalho e certamente para o conjunto da sociedade. Quando há a perda do trabalho, quando há o deslocamento compulsório, a expulsão da terra, essas mulheres perdem o trabalho, que é também gerador de renda. E há uma dificuldade bem maior delas de se adaptarem ao trabalho urbano, porque o que acontece com boa parte dos deslocados é que eles vão viver nas periferias das grandes cidades. Se não houver reassentamento coletivo e condições justas, as pessoas pegam uma carta de crédito, uma indenização em dinheiro, de tudo aquilo que elas construíram na sua vida e compram um barraco na periferia, porque as indenizações são muito subdimensionadas, as empresas jogam para baixo, para aumentar os seus lucros e o Estado também faz isso invariavelmente. Então, essa impossibilidade, essa inadaptação ao trabalho humano, ela está somada, no caso das mulheres, há uma dificuldade maior na possibilidade de alimentar de forma saudável seus filhos, de prover água de qualidade. Então, a condição em que são colocadas para trabalhar e para viver, trabalho como condição necessária, fundamental para a vida, se transforma completamente e há uma invisibilidade disso. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, programas de geração de emprego e renda para os deslocados atingidos de barragem. Quase nunca inclui programas para as mulheres, porque o entendimento é que a mulher é dona de casa, como se não fosse trabalho. Então, é a geração de emprego e renda para quem perdeu o trabalho, como se os mulheres não perdessem trabalho. Então, essa é uma dimensão. Além das relações de trabalho, tem uma outra dimensão, que é a dimensão da participação, da possibilidade, o direito à participação política. As empresas, os construtores, os empreendedores, sejam empresas privadas ou públicas, invariavelmente desqualificam as mulheres como sujeito desses direitos da participação política, não reconhecendo a voz das mulheres nos espaços deliberativos, inviabilizando através da ausência de serviços que possibilitem a essas mulheres estar no espaço público. Por exemplo, tem uma reunião, uma audiência pública, tem que ter um espaço para as mulheres deixarem as crianças, ou então elas não vão conseguir participar da audiência pública. Então, mesmo que elas sejam lideranças locais, quando há o espaço da negociação, quando há o espaço público e político, não são as mulheres que se fazem representar, são os homens. Ainda que na comunidade elas sejam muito mais lideranças do que os seus maridos, ou, enfim, seus irmãos, seus pais, etc. Mas elas têm essa dificuldade. Além disso, há um tratamento muito patriarcal das empresas, autoritário, preconceituoso, truculento, que discriminam as mulheres, especialmente no reconhecimento do direito das mulheres sobre a terra. Quando há propriedade da terra, o meio rural brasileiro não é o melhor exemplo disso, em geral as pessoas trabalham em outros regimes que não da propriedade, elas trabalham na terra porque são meieiros, pulseiros, arrendatários, outros formatos. Mas, ainda que exista a propriedade da terra, a propriedade normalmente está em nome do homem. E, muitas vezes, esse homem já foi embora. E a propriedade continua no nome do homem, que foi embora. E as empresas, na hora, a mulher chega lá e diz assim, não, olha, essa propriedade aqui, fui lá no cartório e essa propriedade não é da senhora, não, senhora, não tem indenização. Isso está acontecendo agora em Brumadinho, Mariana. Agora, há mulheres lutando pelo reconhecimento de que elas são, sim, o chefe daquela família e daquela propriedade. E, quando não há propriedade ainda, quando é o acordo de meieiros, de arrendatários, etc., aí é mais difícil ainda de comprovar, porque sempre esses acordos são feitos em relação aos homens. Então, as mulheres não conhecem o reconhecimento. E, aí, muitas das vezes, ainda que o homem esteja lá, ele recebe a indenização, vai embora, deixa essa mulher e esses filhos sem qualquer recurso para sobreviver. Então, é isso que tem acontecido. E as empresas reforçam essa dimensão. Se a dimensão dessa desigualdade de gênero já existe na sociedade, as empresas reforçam, se negando a aceitar essas mulheres como tendo o direito a serem reconhecidas como chefes de família. Uma outra dimensão no qual as mulheres, então, atingidas estão denunciando é a perda das relações comunitárias. A perda dos vínculos com a comunidade, a quebra dos laços familiares, não é apenas alguma coisa que se sente, não é uma questão de afetos. Significa para as mulheres, muitas vezes, a destruição de uma rede de solidariedade, de cuidados com a família, com os filhos, com os idosos, que é necessária para que ela possa sobreviver. Então, na hora em que as famílias são, não, você tem uma comunidade, aí uma família vai para um lugar, outra vai para outro, outra vai para outro, o que acontece é que acabou a rede, que é a rede tradicional dos cuidados que permitia que aquelas mulheres pudessem trabalhar, seja na rota, seja em outros trabalhos. Então, a condição vai se deteriorando. E o último e mais importante, talvez, mais assustador das denúncias que essas mulheres vêm fazendo é o aumento dos conflitos e da violência contra as mulheres, seja no âmbito doméstico e comunitário, seja na exploração sexual de mulheres e crianças, com o aumento do tráfico, do mercado de prostituição nas regiões onde se implantam barragens. Invariavelmente, não há casos onde isso não aconteça, aonde tem uma grande construção de barragens, um grande complexo de mineração, há muitos bordéis no entorno, porque você tem uma massa de, às vezes, dois mil, três mil, quatro mil homens que vão trabalhar na construção desses empreendimentos, no caso, por exemplo, das barragens do Rio Madeira, Santo Antônio Geral, grandes barragens, você tinha 20 mil homens trabalhando naquela construção durante vários anos. Então, era uma série de bordéis. No Rio Madeira, por exemplo, a Camargo Corrêa tinha um cartão bordel. Ela dava aos trabalhadores, igual recebia, enfim, uma, sei lá, sexta base, na contribuição de um cartão bordel. E quem são as mulheres que estavam se prostituindo ali? As mulheres daquelas comunidades do entorno. E, depois disso, várias dessas mulheres e meninas engravidam, esses homens vão embora, elas ficam doentes, com crianças, e sem qualquer condição de seguir em frente às suas vidas. Então, é uma destruição total. E a violência doméstica aumenta muito também, porque os homens locais se sentem muito ameaçados na sua masculinidade por essa chegada de tantos novos homens. Então, a tendência é você ter uma série de outros conflitos, que, às vezes, já existiam, mas que são aprofundados e aumentam em uma escala. Proporções inimagináveis. Então, as mulheres vêm denunciando tudo isso. Além disso, a gente verificou também, nos últimos anos, que tem havido o aumento dos assassinatos de dirigentes mulheres das atividades atingidas por barragens, do movimento atingidas por barragens. Eu vou dar três exemplos, são os mais graves, mais recentes, bem recentes. Em 2 de março de 2016, a Berta Cáceres, o fundador, a coordenadora até a sua morte do Conselho Cívico de Organizações Populares Indígenas de Honduras. O Copim foi assassinado em casa, na sua comunidade, em meio a uma grande luta contra um projeto hidrelétrico no território chamado Aguas Arca. A Berta teve muitas vezes no Brasil, era muito amiga do movimento aqui. Eu, por uma grande coincidência, tive o prazer de conhecer a Berta e dividi um quarto de hotel com ela num evento no Pnuma, em Nairobi. A gente esteve, teve esse prazer, era uma figura fantástica. Ela era três ou quatro anos mais velha que eu apenas. Tive a felicidade de conhecer essa mulher incrível. Ela foi assassinada em março de 2016. Em novembro de 2017, um grupo internacional de especialistas publicou um relatório chamado Barragem da Violência, o plano que assassinou a Berta Cáceres, no qual se concluía que funcionários do governo ondurenho e empresários da DESA, a empresa responsável pela tal barragem, estavam envolvidos no crime. Em 2018, sete pessoas foram condenadas pelo assassinato e, entre essas sete pessoas, exatamente pessoas do governo e da tal empresa. Então, já teve a confirmação disso. Em Rondônia, a Nilce de Souza Magalhães, chamada Nicinha, pescadora, militante do movimento dos atos de barragens aqui no Brasil, foi assassinada em 7 de janeiro de 2016, veja, no mesmo ano da Berta Cáceres, e, com diferença de alguns meses, um pouquinho antes da Berta. O seu corpo foi achado cinco meses depois, no fundo do lago da usina hidrelétrica de Giral, com a marca de tiro na cabeça e com as mãos e os pés amarrados a uma pedra. Em 2018, um homem foi condenado pelo seu assassinato e ainda restam muitas dúvidas. Em 22 de março deste ano, agora, há pouco mais de um mês atrás, a integrante da coordenação regional do MAB, em Tucuruí, no Pará, Dilma Ferreira Silva, foi assassinada no assentamento Salvador Aliente, onde ela vivia. Fica no quilômetro 50 da BR-422, conhecida como Transcametá, no município de Baião. A família da Dilma, residente da zona rural, foi atingida pela construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que começou a ser construída ainda no período da ditadura militar, em 1974. A Dilma viu sua cidade ser alagada, com a abertura das comportas, vivenciou o descaso total no processo de reparação e, após 30 anos, desde o começo da obra, não houve nenhuma compensação à família dela e à comunidade na qual ela vivia. Ainda não há o julgamento dos culpados. E o fato interessante é que aquele encontro de 2011, que criou o Coletivo Nacional das Mulheres do MAB, foi em Brasília, esse encontro. E as mulheres foram à presidente Dilma, à época, entregar o documento delas, com a falta de reivindicação, com todas essas informações que eu estou trazendo aqui. E quem entregou esse documento à presidente Dilma foi a Dilma do MAB. Porque tinha essa coincidência dos nomes, porque ela era uma liderança importante, de uma região que está ali sem compensação, há mais de 40 anos. Então, foi ela que entregou. Tem série de fotos na internet e tudo. E ela foi assassinada no começo desse ano, ainda sem explicações. Todos esses sentimentos, todas essas experiências, eles passaram, mais recentemente, a serem expostos através de um projeto das Mulheres do MAB, chamado Arpeleiros, que é uma experiência de bordado das mulheres chilenas na época da ditadura militar. É um bordado de exposição da emoção, dos sentimentos, do sofrimento, mas também de denúncia. Essa exposição de arpeleiras chilenas veio ao Brasil em 2012 e o MAB, então, começou a organizar, junto com um convênio com a União Europeia, com alguns recursos internacionais, uma série de oficinas com essas mulheres. As arpeleiras brasileiras são impactantes. Quem teve a possibilidade, teve em exposição aqui o ano passado no Centro Cultural da Justiça Federal, aqui no Rio, são impactantes, tanto do ponto de vista de o quanto elas sofrem, mas também o quanto essas mulheres lutam, de nos mostrar a luta delas. E, a partir da experiência das oficinas e da construção dessas arpeleiras, foi feito um filme lançado em 2017, também chamado Arpeleiras, Mulheres Atingidas Bordando a Resistência. Foi feito com crowdfunding, tudo muito coletivo. Vale a pena também procurar o filme, já está disponível em uma plataforma dessas na internet. O que me chama a atenção, nesse caso, das arpeleiras, é belíssimo ver como elas realmente se fazem, contam a partir de uma linguagem muito específica, os seus sofrimentos, mas as suas lutas. E o que me chama a atenção é perceber como é que o método de denúncia e de expressão da dor, feito por mulheres durante a ditadura chilena, foi transplantado de uma maneira tão imediata como linguagem para as mulheres afetadas por represas no Brasil. É porque me parece que há algo na experiência feminina, na maneira como sentem e vivenciam as opressões, a violência, os sofrimentos, que é comum. Talvez isso nos mostre que barragens são um lugar bastante condensado das características gerais das formas de exploração e opressão capitalista, seja dos seres humanos, seja da natureza. No caso das mulheres atingidas por barragens, isso parece bastante claro. E eu acho que nós, mulheres todas aqui presentes, devemos apoiar, seguir apoiando a luta incrível dessas mulheres que defendem a nossa natureza, defendem a continuidade de vidas e modos de vida muito singulares, muito importantes e sofrem tanto e seguem sofrendo e sendo assassinadas por isso. Obrigada. Obrigada, Flávia.